E aí galera, Alexandre Laps aqui, dando continuidade à análise de gameplay das armas de Monster Hunter Rise. É isso mesmo, a Capcom já liberou o gameplay de cada uma das armas. A gente já fez vários vídeos aqui no canal, analisando cada uma delas. E hoje a gente vai falar dos novos movimentos e mecânicas do Hunting Horn ao berrante de caça. Eu espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição. Lives rolando lá na plataforma roxinha, é só procurar por LapsTV. Se você é novo no canal, eu fico com o convite para se inscrever e para não perder nada, é só ativar o sininho para o YouTube e te avisar dos novos vídeos, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo. Inicialmente eu vou deixar o gameplay na íntegra para que vocês possam conferir e tirar suas próprias conclusões. Depois a gente vai reassistir de forma mais lenta, trazendo alguns comentários e considerações das novidades, beleza? Inicialmente eu vou deixar o próximo vídeo. Vamos conferir juntos agora o gameplay, mas eu adianto que a arma mudou muito, tá? A gente começa com um salto e um golpe carregado, similar até a uma GS, mas aqui já tem a primeira grande mudança. Olha a quantidade de hits que esse Hunting Hornet está acertando, meus amigos. E pasme, ele acabou de tocar uma música no meio de todo esse combo. Repare que a cada vez que ele faz os combos, né, aparece ali ao redor do Hunter um círculo de uma cor diferente com as notas musicais. A cada vez que isso aparece, é porque ele está tocando uma melodia recebendo um buff. Repare ainda que cada melodia vai ter uma cor diferente, ok? Então você já vai ter uma identificação visual para isso. Mas o mais impressionante nisso tudo, é que normalmente o Hunting Hornet, ele dava uma pausa leve, né? Ou tocava ali enquanto está batendo no monstro, só que isso era mais lento. Agora não, está tudo acontecendo de forma instantânea. Ao mesmo tempo que você está combando e batendo, você já está tocando as melodias. Isso é uma mudança absurda na abordagem do Hunting Hornet, ok? Inclusive a descrição da arma mudou no site. Eu vou trazer para vocês aqui a nova descrição. Provavelmente a gente vai poder conferir na demo como que vai funcionar. Diz o seguinte, uma arma de impacto que permite aprimorar o seu grupo tocando melodias. Até aqui, tudo certo, né? Sempre foi assim. As melodias que você toca traz melhorias para você e também traz melhorias para os seus amigos se você estiver jogando em multiplayer. Agora vem a novidade. Junte notas de uma mesma cor para uma melhoria concentrada. Ou combine 3 para ganhar todos os efeitos. Isso é novo, amigos. Normalmente, não tinha essa mecânica de tocar notas de uma mesma cor para você fazer um buff ficar mais forte, né? Normalmente você tinha lá as músicas detalhadas. Se você tocava as notas que aquela música precisava e ativava a música, você ganharia o efeito. Agora, está mais similar a uma Insect Glaive. Talvez, né? Você tem buffs diferentes ali. Você vai pegando a cada buff que a Insect Glaive pega. melhora um atributo, né? Melhora alguma coisa da arma. E aqui parece algo similar, né? Se você tocar 3 notas da mesma cor agora, você vai ganhar uma melhoria maior de uma música específica, né? Ou de um buff que aquela música vai dar. Se você combinar todas as notas, você vai ganhar todos os efeitos, só que em uma quantidade menor, né? É que nem aqueles efeitos que a gente pega na cantina. Você pode pegar ataque G, né? Que é o máximo. Ataque médio. O ataque S, né? Que é o Small O. Você pega uma menor quantidade de ataque. Aí você pode dividir entre ataque, defesa, defesa elemental ali na cantina. Acho que é algo similar a isso. Porém, agora nas melodias, ok? Então a gente só vai entender como realmente funciona na demo que vai chegar agora em janeiro e também na versão final do jogo. Bem como entender como vai ser a variação dos Hunting Horns, né? Já que além de ataque, afiação, uma coisa muito importante nos Hunting Horns é as melodias que eles tocam. Já que quando você vai enfrentar um monstro específico, pode ter melodias que sejam boas contra aquele monstro, né? Por exemplo, se você usar um Hunting Horns que anula a pressão de vento contra o Cuxala da Hora. É uma vantagem enorme lutar contra o Cuxala da Hora se você tiver um Hunting Horns que tem essa melodia. Então resta saber se essa mudança agora vai limitar também o Hunting Horns a ter apenas três melodias, né? Já que ele fala aqui, combine três para ganhar todos os efeitos, ok? Então agora isso aí a gente tem que aguardar. Isso porque eu ainda nem entrei nos novos movimentos, ok? Aqui a gente está falando só das mecânicas novas. Se você pegar ela mesmo no Iceborne, que já teve uma melhoria grande, a arma ainda é de certa forma lenta, né? Bem cadenciada. Aqui ela está brutal, ok? Dito isso, agora vamos falar um pouquinho dos novos movimentos que chegaram aí com o Cabo Inseto também. O primeiro novo movimento especial é a Batida Deslizante. Similar a outras armas, você vai utilizar o Cabo Inseto para ganhar impulso na direção do monstro. E você vai utilizar um ataque giratório. Se vocês repararem, quando ele utiliza esse ataque, o monstro acabou de jogar uma bolha d'água, ele consegue passar por dentro, né? Então ele ganha meio que uma imunidade a alguns tipos de ataques, similar ao que a gente já falou aí, por exemplo, na Lâmina Dynamo e também no Transmachado, né? Quando você utilizava aquele ataque com o Cabo Inseto, você ganhava ali uma invulnerabilidade, alguns golpes de empurrões, né? Golpes que poderiam interromper o seu combo. Aqui você vai ganhar isso também. E ao final desse ataque, né? Você vai dar um combo e já vai tocar uma melodia. E essa melodia já vai melhorar um dos seus atributos, ok? Então um dos movimentos novos que permitem que toque essa melodia que a gente até comentou no início do vídeo é esse, a Batida Deslizante. Já faz esse movimento de aproximação, dá múltiplos hits e ao final toca uma melodia já melhorando aí um dos seus atributos, beleza? Esse é o primeiro movimento. Agora a gente vai falar do segundo. O segundo movimento especial é o Treme Terra. É um golpe de impacto absurdo que quando acerta um monstro gera ali um ataque sônico, né? Que explode na cabeça dele e gera dano atordoante, tá? Parece ser o golpe atordoante mais forte da arma. Pode notar que ele usa duas vezes e as duas vezes o monstro cai de imediato. Repare também que aparecem algumas vinhas ao redor do Hunter quando ele utiliza esse movimento, né? Não sei se isso pode dar uma espécie de vulnerabilidade e é o guardepoint para o Hunter nesse momento. A descrição da skill não fala nada sobre isso, mas o propósito principal dela é gerar dano de nocaute, ok? Similar ao que um martelo faz e parece estar muito, muito interessante. Basicamente essas são as principais novidades aí do berrante de caça ou hunting horn, meus amigos. Essa arma foi a que mais teve mudanças no seu gameplay. Parece interessantíssima e estou bastante ansioso para testá-lo aí na demo. E dessa forma a gente encerra aí a sequência com a análise das 14 armas de Monster Hunter Rise. Quando a demo sair e o jogo for lançado eu vou trazer um tutorial completo de cada uma delas também. Vou tentar jogar com todas elas durante a demo e trazer o gameplay aqui para vocês separadamente, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Amém.